Muito boa tarde, hoje continuamos com a iniciativa Azemais Faz Bem 2018, este ano subordinada ao tema de Oliveira de Azemais para o Mundo, ou seja, para além de olharmos para dentro das fronteiras do Conselho, onde se faz muito, olhamos também para o que a Oliveira de Azemais transporta para os quatro cantos do mundo. Hoje temos connosco três convidados especiais para falarem um pouco sobre esta pujança e esta ADN empreendedor que existe em Oliveira de Azemais, Nuno Silva, administrador da Maldito, Vítor Silva, sócio da Essência da Alma, ou seja, Cerveja Vadia, e também Cátia Rebelo, sócia excedente da Macromodos e também responsável pelo Departamento Administrativo e Financeiro. Muito boa tarde, obrigada aos três por estarem connosco. Podemos começar pelas senhoras, Cátia Rebelo. A empresa nasceu em 1988 e oferece um serviço de 360 graus que abrange engenharia, produção de moldes, injecção de materiais plásticos e logística, recorre a tecnologias de alto nível, tendo como missão também apresentar soluções integradas. Cátia, que forma é que a Macromodos se posiciona em relação ao mercado global? Estão presentes em muitos, muitos países. Sim, vamos lá ver. A Macromodos faz parte de um grupo de empresas que, efetivamente, a Macromodos é a empresa mãe, digamos assim, a empresa original, que depois foi dando origem a que outras empresas aparecessem, algumas vezes por necessidades internas, outras vezes por necessidades que foram sendo fomentadas de fora para dentro, digamos assim. E, portanto, hoje estamos num grupo de empresas que, efetivamente, o que nós tentamos apresentar ao cliente é uma solução integrada. Portanto, cada vez mais o mundo encolheu ou continua a encolher, não é? E, portanto, o cliente, se puder encontrar uma resposta para várias problemáticas num sítio só, à partida vai ter maior dificuldade em abandonar esse parceiro. E, portanto, aquilo que nós procuramos é, efetivamente, ser parceiros dos nossos clientes. Portanto, não sermos só um vendedor de qualquer coisa, mas, sobretudo, ser um parceiro na procura de uma solução para uma problemática. Seja essa solução ao nível do molde ou da injeção ou da concessão de produto. Portanto, cada vez mais temos vindo a procurar estender a cadeia de valor. Portanto, esse tem sido um objetivo ao longo dos últimos anos, é a extensão da cadeia de valor, de forma a potenciar a relação com o cliente de forma transversal. Exato. Em que principais mercados é que estão presentes? A Alemanha é um mercado muito forte, portanto, digamos que a grande maioria dos países com quem trabalhamos recorrentemente são países europeus, alguns deles nórdicos, mas temos exceções. Este ano, por exemplo, estivemos a trabalhar com o parceiro na África do Sul, que é um país, assim, um bocadinho fora do normal. A semana passada começámos uma relação com Cuba, que é outra exceção, e, portanto, mas sim, mas a grande concentração está nos países, digamos, de primeiro mundo, de primeira linha. A Alemanha é o país número um, normalmente, e depois temos Inglaterra e tal, e França. Sobretudo o mercado europeu. Sobretudo o mercado europeu, sim. Exato. Pergunto também, Oliveira das Alemanhas e Portugal estão bem cortados lá fora? Sim, eu acho que sim. Bem, hoje nós também temos vindo a usufruir da boa fama de Portugal noutras áreas, não é? E, portanto, se já tínhamos uma boa fama enquanto fabricantes, hoje podemos juntar essa boa fama à outra boa fama, portanto, Portugal está na moda, efetivamente, e se nós, enquanto empresários, soubermos tirar proveito desse estar na moda, com certeza vamos conseguir juntar aqui o melhor de dois mundos, mas sim, eu considero que Portugal e Oliveira das Alemanhas, em particular, nesta área, em particular, é uma referência, é visto como uma referência e, portanto, é difícil a um parceiro trocar facilmente Oliveira das Alemanhas por outro fornecedor, por outro mercado. Agora, é preciso estar atento, não é? É, da mesma maneira que a Oliveira tem vindo, tem feito um bom trabalho e tem sabido desenvolver tecnologias, dar novas soluções, encontrar novas soluções, outras empresas o vão fazer, não é? E outros países que agora aparecem vão tentar seguir a mesma filosofia e, portanto, cada dia é um desafio para que, efetivamente, nós possamos continuar a manter esse bom referencial. Exato. Qual é o volume de exportação do grupo? Cerca de seis milhões, mais ou menos. Muito bem. E, já agora, o balanço do ano que passou, 2017? Foi um ano interessante, sobretudo, ao nível das novas parcerias, de novos mercados e de novas soluções, portanto, nós procuramos a cada ano, chegar ao fim do ano e ter acumulado algum ou não há alguma área específica e, portanto, eu acho que 2017 deixou para nós algumas marcas interessantes ao nível do desenvolvimento de novas soluções e isso é o que depois vem trazer frutos a nível futuro, não é? Quando nós conseguimos fazer até transferência de tecnologias de uma indústria para a outra, e isso é uma das nossas marcas, é, efetivamente, não estarmos muito, não trabalharmos para uma indústria específica, para um setor em específico e, portanto, muitas vezes, somos capazes de transferir tecnologia da indústria A para a indústria B e isso é reconhecido e tem uma mais-valia acrescida. Portanto, eu diria que 2017 deixou know-how em novas soluções, o que é muito interessante para o futuro. Muito bem, muito obrigada, Cátia, por esta primeira introdução. Vamos agora falar com mais convidados. Nuno Silva, administrador da Moldit. A Moldit pertence ao Grupo Durit desde 1993. Também tem sabido manter-se e preparar-se para o futuro apostando na inovação, de processos produtivos, de forma a torná-los mais interessantes e mais competitivos. Também a mesma questão, como é que se posiciona a Moldit no mercado internacional? A posição da Moldit no mercado internacional é a posição típica de uma indústria de moldes. A Moldit tem duas áreas, uma de moldes e outra de plásticos. Na área de moldes o nosso nível de exportação é quase total. Nos plásticos basicamente é uma exportação indireta porque os nossos clientes também são eles próprios exportadores, embora logicamente a produção de plásticos é mais nacional. Nós produzimos para abastecer clientes portugueses, clientes nacionais que depois exportam o seu produto. Nós trabalhamos também com a Europa, à semelhança da macroeia, exatamente. A Alemanha, a Espanha, França são os nossos mercados tradicionais, mas hoje existem muitos outros mercados que têm aberto, nomeadamente mercados da Europa de mais leste, o México, que é um mercado que está muito desenvolvido. No nosso caso, como trabalhamos essencialmente para o ente-chope móvel na área dos moldes, o mercado mexicano é um mercado que está em grande crescimento porque realmente tem um nível de um conjunto muito largo de montadoras de moldes. também a África do Sul, que agora se tem desenvolvido, aliás, atualmente o presidente da Associação Mundial de Produtores de Moldes é sul-africano e, portanto, isso dá uma ideia do interesse que esse mercado está a trazer ao setor. E, pronto, lidamos com muitos países da Europa, fora da Europa e, basicamente, estamos virados pela exportação. Exato. Qual é o volume de exportação? A Moldeite fez cerca de 18 milhões, portanto, 90 e tal por cento considerando as exportações indiretas do plástico. Exato. O Oliveira da Zemeja e Portugal também, sendo que estão bem cotados lá fora, que temos conseguido saber vender-nos no exterior. Sim, eu acho que até Portugal está um bocadinho na moda. Eu até diria que quase que exageramos nessa moda e, portanto, acredito que, nesta altura, alguns setores estão muito bem cotados. Portugal tem conseguido vender-se também um pouco por esta atividade das áreas do empreendedorismo, tudo aquilo que foi criado à volta do turismo nas nossas principais cidades, que depois leva também a que olhem para nós de uma forma um pouco diferente. Vêm reconhecendo também, a indústria de moldes plásticos é reconhecida há muitos anos e nós temos uma imagem internacional muito forte. importante, mas todas as indústrias têm vindo a aproveitar um pouco este andamento que nós temos ganho nos últimos anos. Exatamente. Pergunto também, no ano passado o Maldito empregava 180 pessoas, penso eu, esse número mantém-se? Cresceu? Tem crescido na medida daquilo que é possível recrutar nesta altura e, portanto, esse é o desafio dos nossos tempos, é a falta de mão de obra e o desafio da requalificação da mão de obra que temos, porque esse é claramente um desafio que nós vamos enfrentar nos próximos anos. Exato. Já agora balanço também o ano de 2017. O ano de 2017 é um ano de crescimento para nós, crescimento importante e, acima de tudo, o desenvolvimento de áreas, de muitos projetos de inovação, de áreas tecnológicas também importantes, que nos têm permitido chegar a alguns mercados mais, com um valor acrescentado maior, principalmente. Como é que está o setor dos modos? Está bom, está bem, o setor dos modos tem apresentado números interessantes, cresceu muito nos últimos dez anos, nós aumentámos, eu agora já não tenho de cor os números, mas eu creio que o Manuel Oliveira da Cefamol já apresentou aqui esses números, nós tivemos níveis de crescimento muito acentuados, quer na empregabilidade, quer nas exportações, em esquerda na produção, nós temos tecnologia da indústria 4.0 há muitos anos e, portanto, temos aí um desenvolvimento muito grande. O setor é um setor, não sendo em termos de volume um setor extremamente representativo, é crítico na cadeia, nesta cadeia de produção e, portanto, é fundamental, quer para o nosso país, quer depois para os mercados que nos compram. Muito bem, muito obrigada-me também por estas primeiras palavras. Passamos a Vítor Silva, sócio da Essência da Alma, empresa que produz a Cerveja Badia em Gocela, uma cerveja já bastante conhecida, nasceu há 11 anos, mas a empresa apenas depois foi criada em 2010, penso eu, e apesar de se entrar ainda no mercado nacional, também já têm percebido a importância de se expandirem e celebraram recentemente uma parceria com a Cerveja Albanos do Brasil, falar um bocadinho nesta vertente, Vítor, sobre a Cerveja Badia, como é que tem sido ultimamente a vossa atividade. Antes mais, obrigado por nos convidarem, muito boa tarde a todos. Curiosamente, nós produzimos um, temos um produto que é artesanal, muito de carinho local, no entanto, com uma vertente tecnológica muito acentuada, ou seja, os equipamentos que nós produzimos são todos com uma elevada tecnologia. Nós começamos em 2010 pensando que, obviamente, que o nosso mercado seria um mercado nacional, e obviamente começamos, começamos localmente, temos vindo a crescer, mas sempre focados também, muito rapidamente percebemos que precisamos das exportações. Se queremos crescer, se queremos, portanto, amadurecer, isso só vai acontecer no momento em que grande parte ou uma parte das nossas vendas esteja ligada à exportação. Para isso, o primeiro passo foi, portanto, a qualidade e a diversidade do produto, depois a estabilidade, a nossa preocupação foi, portanto, criar, portanto, um produto estável que nos permita colocá-lo em qualquer parte do mundo, e agora tem sido, portanto, o grupo. Ou seja, nós estamos neste momento, portanto, vamos duplicar, em meados ou finais de julho, vamos duplicar a nossa capacidade, mais uma vez, curiosamente temos vindo a fazer todos os anos, e sempre que pensamos que é porque ficamos por ali chegamos à conclusão que não chega e temos de aumentar, é um sufoco financeiro, mas, portanto, virá a dar frutos. Portanto, nós neste momento temos uma capacidade de cerca de 170 mil litros anuais, vamos passar para cerca de 400. Aí sim, já podemos pensar em exportação. Com isso, portanto, nós, entretanto, candidatamos a um financiamento comunitário para um projeto de internacionalização, a um, de inovação, portanto, que nos está a permitir aumentar essa capacidade de produção, e outra internacionalização, então, que será, obviamente, o culminar de tudo isto. Para isso, nós pensávamos, e curioso, nós pensávamos inicialmente que o nosso mercado de exportação seria uns palopes e seria, digamos, um mercado da saudade. Os portugueses lá fora, vemos que não vai ser assim. Os palopes agora, mas já ninguém consegue exportar, pelo menos para Angola, é muito difícil exportar para lá, não quer dizer que não volte a acontecer, mas, portanto, o mercado da imigração também não é propriamente o nosso mercado. Nós produzimos um produto com bastante qualidade, mas um preço um bocadinho acima daquele que as pessoas estão habituadas a associar à cerveja. E, curiosamente, não é esse produto que os nossos imigrantes procuram. Nós vendemos sim, porque nós, apesar de ainda ser residual, já exportamos, portanto, exportamos sobretudo para apreciadores de cerveja, portanto, em países onde a cerveja tem tradição. Estamos a falar da Bélgica, estamos a falar, portanto, da Alemanha, pronto, aí alguns países também com bastante imigração, mas eu acredito que o mercado não seja o português, Luxemburgo, Suíça também. E este, portanto, isto vai ser, e agora que falou também, falou uma questão do Brasil, será, digamos, se calhar o país onde nós vamos investir mais. Nós, muito recentemente, fizemos uma parceria com uma cervejeira brasileira, curiosamente, por mês produz tanto como nós produzimos por ano, numa escala completamente diferente. Nós vamos produzir cervejas desses brasileiros, dessa empresa brasileira aqui, e eles vão produzir as nossas lá, portanto, vamos tentar reduzir, diminuir um bocadinho os custos, portanto, do transporte e os custos alfandeários, obviamente. Exato, eles já estiveram cá e juntaram-se para fazer uma cerveja. Sim, para fazer uma cerveja. Normalmente estas parcerias celebram-se com cerveja. É verdade. Nós produzimos duas cervejas, portanto, uma delas até, que já tínhamos nas nossas torneiras uma vita, ou seja, uma cerveja de trigo ao estilo belga, que, portanto, foi produzida com casca de lima e laranja amarga. Esta lima foi muito para celebrar, então, esta ligação ao Brasil, portanto, aquilo que é usado, que é muito associado à caipirinha, portanto, nós utilizamos na produção de cerveja. Ficou uma cerveja fantástica, quer dizer que foi logo um primeiro passo para uma relação de sucesso. Exato. Além da cerveja Vá Dia por si só, vocês também têm o projeto Vá Dia Abrir o Pub, também essa vertente, uma oferta cultural aqui no Conceito. Sim, sim. Ou seja, é óbvio que esse projeto, para já, não vamos exportar, obviamente, mas, obviamente, tendo como atenção, com o objetivo de vender em todo o país e exportar, nós também estamos muito focados aqui na região. O projeto Vá Dia Abrir o Pub é, permite-nos, portanto, criar, manter esta ligação da cerveja Vá Dia à terra. O CEL, ao Livreira das Mães, à região, pronto, e ao distrito, não é? Porque nós não nos queremos manter, acreditamos, e não acreditamos, mas temos a certeza que os nossos clientes, curiosamente, já vêm de um raio de pelo menos cinquenta quilómetros. Obviamente, há pessoas que vêm mais longe, mas é residual ainda. Neste projeto, nós queremos um bocadinho evangelizar, queremos que as pessoas, porque estão habituadas a beber vinho como, então, a cerveja standard, não é? Passem a beber um produto diferenciado com qualidade. Não estou a redizer que a cerveja que é pêlecena industrial não tem qualidade, mas tem um propósito diferente. Exato. Tem também feito uns jantares de harmonização muito interessantes, que provam mesmo isso, que a cerveja pode servir de acompanhamento a um prato. Sim, temos feito, foi um projeto deste ano, 2018, nós desde janeiro temos organizado uns jantares mensais, portanto, é uma quinta-feira por mês, curiosamente, é esta quinta-feira, a próxima, portanto, quem estiver, ainda temos lugares, quem estiver interessado, basta contactar-nos, portanto, tem que ser por reserva, portanto, basta contactar-nos pelos números telefónicos que estão nos nossos contactos no Facebook, no site, portanto, que ainda temos lugares. O objetivo é fazer esta ligação entre a cerveja e a comida. A cerveja está, nós estamos habituados a tratar de associar a cerveja, portanto, ao outro almoço, não é? E ao momento de vinho, e a cerveja não é só isso. Da mesma forma, estamos a fazer um trabalho que foi feito com vinho, portanto, em Portugal. Temos cervejas para todos os momentos e para todos os pratos, para todos, para pratos mais intensos, menos intensos, mais gordos, menos gordos, mais leves, portanto, e curioso, este jantar, nós já fizemos variados jantares, este vai ser com fumeiro, portanto, eu acho que este interessa quando eu falo, quando eu falo nesta harmonização, o último foi com comida vegan, de vez em quando eu falava, quando eu dizia, olha, vamos harmonizar com comida vegetariana, ficavam tudo com um ar assim muito triste, a dizer, o que é que se vai fazer com cerveja e com comida vegetariana? É tão triste. Pronto, para essas pessoas, desta vez vai ser com fumeiro, portanto, é uma coisa mais robusta, muito mais intensa e a cerveja, de certeza, que vai rivalizar, não rivalizar, portanto, quando se fala em rivalidade é no bom sentido, portanto, vai harmonizar de forma excelente com todos os pratos que vamos apresentar. Exato, o balanço também de 2017, se tem que aumentar a vossa capacidade produtiva, se a tem que adobrar, quer dizer que há muita procura de cerveja da vida? Sim, foi excelente, aliás, tem sido, nós temos, acho que até partilhei isto já da última vez que a estive, nós temos duplicado a nossa produção de ano para ano, e este ano, pelo menos em termos de capacidade, já não vamos conseguir, provavelmente, duplicar a produção, porque estamos a aumentar a capacidade já a meio do ano, não é? E, curiosamente, vamos aumentar na altura do defeso, porque outubro, novembro e dezembro, dezembro é bom, mas setembro, outubro e novembro já não são meses tão interessantes, mas, curiosamente, nesta altura nós já praticamente não temos cerveja para vender, ou seja, neste momento, nós não conseguimos satisfazer novos clientes porque temos falta de produto. E isso é terrível, quando há mercado e não há produto, não é? É terrível. Portanto, todos os anos temos sentido isto, isto não significa que tínhamos um lucro brutal, quem é empresário sabe isso, duplicar a produção, duplicar a capacidade, não é necessariamente duplicar os lucros, portanto, até amortizarmos os investimentos ainda falta muito, mas, portanto, acreditamos que quando pararmos este investimento todo, que as coisas vão, 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 vai ser sorridente, vai ser bom. Exato. Muito obrigada, Vitor, também, por esta apresentação inicial. Agora, gostava de lançar mesmo um ou dois temas assim para a mesa e poderem mesmo debatê-los, não precisa ser por uma ordem específica, pela ordem em que começamos, falar sobre as dificuldades, isso, ou os desafios que enfrenta o tecido empresarial, as empresas, já falamos aqui de alguns, a mão de obra, por exemplo, que acho que continua a ser transversal de ano para ano, falamos sempre da falta de mão de obra tanto qualificada como não qualificada para as empresas, também a questão do investimento, apesar de ser, depois de haver retorno, é necessário também haver esse fundo de maneio antes, gostava que debatessem, que partilhassem também quais é que consideram que são dificuldades que também se podem tornar depois em oportunidades, muitas vezes, é isso que também define o ADN empreendedor e, em específico, desta região de Oliveira das Mês. As senhoras primeiro. Não, quer dizer, sem dúvida, é chover um bocadinho humilhado, como se costuma dizer, mas é verdade, eu acho que isso já foi equilíbrio e eu acho que, portanto, a grande dificuldade que nós sentimos, ou que temos vindo a sentir nos últimos anos e que com certeza será o modo para os próximos, não sei se na cerveja acontece a mesma coisa, mas já que foi referido nos modos, é efetivamente a questão da mão de obra e, portanto, a qualificação e a requalificação da mão de obra, porque mesmo aquela mão de obra que hoje é qualificada, amanhã pode já não ser, porque estamos a falar de uma indústria que evolui muito rápido, não é? Porque as exigências tecnológicas são efetivamente avassaladoras e, portanto, o que é verdade hoje, amanhã pode já não ser, ou pelo menos já não exatamente com a mesma certeza que o é hoje. Portanto, é preciso estar constantemente atento a isto e é preciso, mesmo aquela mão de obra que já se tem e que já tem um nível de qualificação médio e elevado, é preciso apostar na formação contínua desses colaboradores para que amanhã possam continuar a ter a mesma performance que têm hoje. Portanto, esse é sem dúvida a questão número um, penso eu. E depois as novas contratações, não é? Portanto, a qualificação das novas contratações, esta questão que o mundo encolheu, que eu já referi aqui, faz com que nós tenhamos mais um concorrente, que é o mundo enquanto mundo, não é? Portanto, as mesmas dificuldades que nós temos aqui são sentidas noutros países e que hoje estão mais perto, claramente, não é? Hoje estar em França é mais barato às vezes do que estar em Lisboa e, portanto, as deslocações são fáceis, são muito fáceis e, portanto, hoje um colaborador está aqui e amanhã está em França ou está em Itália ou é sediado para ir para outro país, por diversos motivos, seja porque vai até acompanhar um familiar ou porque surgiu uma oportunidade a um familiar e também vai, ou porque cria apenas o desafio de que quer ir e vai, muitas vezes até sem grandes certezas, mas não é assim tão complicado, não é? Deixou de ser complicado. Portanto, como deixou de ser complicado e, realmente, as necessidades que nós temos aqui são sentidas ainda com mais ênfase lá fora, esta questão de que o mundo encolheu é mais um concorrente e, portanto, nós temos que olhar com muito respeito para esta questão e perceber muito bem como é que se motivam as pessoas, como é que se faz ver aos colaboradores das coisas boas que temos e dos benefícios que temos e como é que se inculte num colaborador e num jovem o sentido de carreira, que é uma coisa que se perdeu, não é? E que cada vez está mais distante e, portanto, trabalhar muito nesta área. Eu, às vezes, acusam-me um bocadinho de falar sobre isto, que esta dificuldade é muito referenciada, mas é claramente, eu considero que é claramente a nossa grande dificuldade. Não é uma questão de trabalho, não é uma questão de evolução tecnológica, não é uma questão de nós não termos acesso até a programas de apoio, porque, efetivamente, ao longo dos últimos anos, Portugal tem sabido utilizar bem os fundos que nos são postos à disposição. É uma questão de pessoas. Como é que nós vamos ter pessoas? Como é que vamos qualificar essas pessoas? E como é que as vamos motivar para que continuem a querer cá estar e a querer participar neste tipo de problemática? Porque, efetivamente, no nosso caso, é uma indústria rápida, não é? Tudo muito... É uma indústria com muito stress, é uma indústria em que as coisas são todas para ontem e, portanto, há aqui muitos fatores externos que são difíceis de controlar, não é? Temos muitas bolas no ar, digamos assim. E, portanto, eu acho que isso é o grande desafio das empresas, não só nos moldes, mas noutras áreas. Acho que a questão também passa um bocadinho por aqui, mas os moldes e a injeção têm muito esta questão de pessoas. O nosso foco número um, o nosso pilar número um são as pessoas. Depois temos outros pilares, a gestão de informação, a qualidade, portanto, há outros pilares, a tecnologia que gravitam à volta das empresas, mas que o foco principal, o centro, são as pessoas, porque sem elas não vamos fazer nada, não é? Podemos ter a empresa, as máquinas, a estrutura, os projetos para fazer, as encomendas, mas sem as pessoas realmente não se faz. E, portanto, qualificar e motivar é muito importante. Muito bem. Eu complementava aqui, concordo perfeitamente com o que disse, mas complementava aqui com mais duas ou três questões. Uma delas é que nós estamos numa fase da nossa história industrial em que temos muitas PMEs, em que o nível de maturidade dos seus gestores está na fase crítica. Ou seja, estamos na fase de mudança, estamos na fase de sucessão e é preciso haver muita capacidade para saber gerir estes processos. Até porque eles são os primeiros responsáveis por aquilo que vai acontecer dentro das empresas e relacionado com tudo. desde a tecnologia, mas principalmente com as pessoas que realmente são aquelas que funcionam. Portanto, quando toda a gente estava à espera que os robôs viessem substituir as pessoas, isso não acontece. Aliás, está provado que as empresas que quando contratam, quando compram tecnologia, nomeadamente tecnologia que vem substituir determinadas tarefas manuais, acabam por ter outras tarefas mais interessantes e aumentam o número de recursos humanos que necessitam para satisfazer aquilo que é o trabalho necessário para pôr as máquinas a funcionar. E, portanto, eu acho que aqui na área do management há um trabalho muito grande a fazer e nós estamos aí um bocadinho atrás. Porque acho que os nossos empreendedores, que foram muitos, estão numa fase em que alguns deles não conseguem dar o salto. E é preciso realmente dar um salto para uma profissionalização desta área. Nomeadamente, é preciso dar valor hoje a algumas funções que não eram dadas antes, que não era dado antes. Há dez anos, pouquíssimas PMEs tinham um gestor de recursos humanos. Hoje, a função de gestão de recursos humanos é importantíssima porque tem a ver com esta história da requalificação das pessoas dentro das empresas, mas também tem a ver com a retenção de talentos e a forma como as pessoas se retém. E hoje não se retém só pela remuneração. A remuneração é um fator importante, tem que ter um plano de carreira, tem que ter perspectiva de futuro, mas depois existem uma série de outras coisas que é necessário saber criar para que os talentos se retenham e para que consigamos manter as pessoas. Até porque hoje, como diz, o mundo é mais curto e hoje as pessoas facilmente se movimentam. Depois há aqui outra questão importante, que tem a ver com a dificuldade com que as crianças e os jovens olham para a indústria. Isto tem muito a ver com os pais, mas também tem a ver com as políticas que são definidas para a nossa educação. E, mais ou menos, estamos a viver uma fase em que quer as crianças, quer os jovens, quer quem decide, quem toma decisões sobre a educação, não prepara claramente as crianças e os jovens para a indústria. E não prepara de que forma? Porque não há um esforço para motivar as crianças e os jovens a seguirem carreiras industriais. Porque hoje uma carreira industrial é uma carreira que pode ser muito interessante, pode ser motivadora. Logicamente que tem que estar num ambiente interessante, num ambiente motivador, aquela indústria clássica que ainda existe alguma, escura, fechada, suja. É uma coisa que está em transformação e que não vai acabar claramente. E, portanto, é preciso motivar esta gente para que, quando chega ao final da sua formação, ou quando chega a uma fase intermédia da sua formação, possa optar por um trabalho mais industrial, mais produtivo. Depois há uma outra questão que está, é que os processos produtivos estão numa mutação muito grande. A tecnologia evolui de tal forma que, por exemplo, um colaborador que nós temos e que hoje domina perfeitamente uma tecnologia, por exemplo, de fresagem, dou aqui como exemplo, daqui a muito pouco tempo, daqui a meses vai ter que dominar duas. Porque o seu equipamento já não vai só frezar, mas vai frezar e vai fazer uma produção aditiva por laser ou qualquer coisa assim do género. E, portanto, há aqui uma necessidade recorrente de criar uma reabilitação, uma requalificação das pessoas. Eu creio que o desafio sobre as pessoas é mesmo muito grande. Só agora mais uma coisa. É que existem depois outras coisas que vêm em ROC. Por exemplo, a questão da informática ou dos sistemas de informação, que até agora as empresas tinham lá um técnicozinho, ou uma empresa que lhes fazia, hoje estas funções estão a crescer de tal forma. Tudo o que é, por causa da automatização dos sistemas, de tudo o que se fala sobre a IoT, ou seja, a Internet of the Things e a Industria 4.0, etc. Nós, hoje, temos uma necessidade enorme de sistemas de informação e de pessoas que liderem estes processos. E, portanto, há uma série de funções novas, além de todas aquelas que falou, da qualidade, etc. Portanto, eu creio que os desafios são muito grandes e vão continuar a ser muito grandes para quem estiver a enfrentar nos próximos tempos. Muito bem. Vítor, também, duas palavras. É curioso. A vossa principal preocupação não é tanto a nossa. Porquê? Porque os recursos humanos não são propriamente o nosso problema. Nós somos uma empresa muito pequena, não é? Nós somos oito. E, no que respeita à produção de cerveja, felizmente, logo desde o início tivemos a sorte de nos baterem à porta, a plantar as pessoas certas e temos funcionários, temos colaboradores excelentes. Vamos aumentar, obviamente, o número de colaboradores, mas, mesmo que se duplique as nossas necessidades ao nível de recursos humanos, continuamos a ser muito poucos, não é? E é um setor que atrai muita gente, portanto, licenciado na área de Biologia, da Química e afins. Qualquer estagiário quer vir para uma empresa como a nossa porque é um setor que está um bocadinho na boca do mundo, não é? Ou seja, no que respeita à produção de cerveja, não temos esse problema. Temos, sim, na comprensa da bar. Estamos a falar de um mundo completamente diferente. É terrível porque nós não estamos abertos todos os dias. E, então, conseguir manter pessoas, portanto, que estejam interessadas em trabalhar conosco ao fim de semana, num horário tardio, aí sim é terrível. Vou dar um exemplo, por exemplo, para a cozinha. Nós tivemos um anúncio cerca de quatro meses e só tivemos duas, só duas pessoas é que se apresentaram, portanto, como interessadas, e uma delas era da Trofa. Ou seja, eu não percebo como é que alguém vem da Trofa para ir embora às duas da manhã num fim de semana, portanto, é óbvio que... Muda-se. Muda-se. Era uma hipótese, mas aí sim é terrível. Do ponto de vista de colaboradores e trabalhadores qualificados para a área de produção, não. Onde é que está, onde é que reside o nosso principal problema? No caso da nossa empresa, que é uma empresa jovem, portanto, e sem grande historial na banca, por exemplo, é o financiamento. Nós temos tido a sorte, nós candidatamos a uma série de linhas de crédito, financiamentos, portanto, de fundos comunitários, mas para obter esses valores, esse dinheiro é preciso ter dinheiro. E a dificuldade está em conseguir financiamento para obter esse financiamento. Portanto, a banca olha para nós, não é, com olhos assim muito estranhos, estamos num sector que não tem tradição. Portanto, lá está, uma empresa sem historial, que fala que já movimenta, portanto, para a dimensão... Nós temos, pelo número de colaboradores, já movimenta alguns valores, e então tem sido terrível. Nós temos conseguido, não é, mas com uma dificuldade enorme, poderia ser tudo tudo muito mais fácil. Ainda por cima, nós criamos a nossa empresa numa altura de crise terrível, ou seja, uma área de negócio nova. A necessitar de crédito, de financiamento, de investimento, numa altura em que a banca não empresta dinheiro a ninguém, portanto, é só lucros. Portanto, mas nós também, como produzimos cerveja, somos mais lucros. Mas tem sido, é esse, digamos, esse o nosso principal problema, obviamente, é a questão do financiamento. Muito bem, acho que podemos passar agora para a última ronda, voltamos só ao ponto de partida, falar novamente com Cátia Rebelo. Pergunta aos projetos para o futuro da Bacromodos para este ano. Muitos. São lindos, não é? Não, eu acho que esta indústria, para se manter ativa, tem que sofrer deste mal, não é? Tem que, às vezes, costumo dizer que quando se faz o balanço de cada ano, penso assim, fizemos tantas coisas este ano e para o ano já não vamos ter outra vez tantas coisas para fazer. É difícil inventar a cada ano tantas coisas para fazer, mas acho que é muito gratificante depois chegar ao fim do próximo ano e perceber que afinal havia mesmo muitas coisas para fazer. Portanto, a Macro, há cerca de dois anos e meio, comprou um novo espaço que esteve a revitalizar para estender, para termos mais um espaço disponível, sobretudo para atender à questão da logística. E, portanto, construímos um pavilhão com 8.500 metros quadrados de área de implantação, onde temos, neste momento, que faz o nosso apoio logístico a matérias-primas, a produto acabado. E, portanto, digamos que esse foi um projeto relevante dos últimos dois anos e qualquer coisa, mas que estamos quase em fase de conclusão e, portanto, começa-se a pensar no próximo. É, sem dúvida, uma característica destes últimos, a Macromoles, que a empresa não faz este ano 30 anos e, portanto, ao longo destes 30 anos tem sido uma característica constante esta preocupação e esta procura de, para o ano temos que fazer mais qualquer coisa e temos que, ou é a compra de um equipamento específico, ou é uma nova tecnologia, ou é um novo espaço, ou é, seja o que for, mas é importante manter este foco e esta estratégia de mais qualquer coisa para fazer, porque isso, sem dúvida, é o que faz a máquina andar, não é? E, portanto, é impensável numa indústria deste tipo parar ou ter um ano em que se diz, não, pronto, agora vamos aqui sossegar um ano ou dois e ver o que acontece e ver o que acontece. Não, não pode ser. Portanto, há que, é difícil, às vezes, não é? Porque é cansativo, não é? Não se pode dizer o contrário, manter este foco de necessidade, que isto é uma necessidade e, portanto, se assim não for, muito rapidamente outros vão passar, porque temos muitos países que estão agora a aparecer e muitos concorrentes que não existiam e que existem e que têm as mesmas necessidades que fizeram com que nós nos movimentássemos há uns anos atrás, começam a ter países e pessoas nesses países que procuram as mesmas condições que nós temos hoje em dia e que atingimos em Portugal hoje em dia e que não queremos perder, não é? Portanto, para não perder, há que pensar todos os dias o que é que se vai fazer amanhã e depois da manhã e para o mês que vai. E, portanto, chegar ao fim de cada ano e olhar para trás e estar consciente que se fez realmente qualquer coisa de novo, porque quando assim não for, não é bom sinal. Exato. No final de 2017 e também no início de 2018, o Oliveira dos Meios recebeu vários representantes do Estado. Tivemos Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, também Ministro da Economia e ainda a Secretária da Indústria. Estiveram cá e elogiaram Oliveira das Mães pela sua pujança, pelo seu tecido empresarial. Também umas palavras em relação a este concelho. Faz sentido falar de Oliveira das Mães para o mundo? Eu acho que faz todo sentido. Quer dizer, eu acho que nós, à escala que temos, não é? Somos realmente um concelho relevante. Portanto, daqui sai muita coisa, não é? Se nós pensarmos que meia dúzia de empresas, ou 20 ou 30, ou o que sejam, no concelho, movimentam valores significativos e, sobretudo, põem Portugal no mapa-mundo. Portanto, a Oliveira das Mães põe Portugal no mapa-mundo. A qualidade do trabalho que aqui se faz e o reconhecimento desse trabalho é mundial. E, portanto, quando nós mandamos qualquer coisa para o Taiwan, ou quando mandamos para a África do Sul, ou quando mandamos... E temos orgulho em escrever meia dúzia em Portugal, não é? Efetivamente, nós estamos a pôr o nosso carinho de meia dúzia em Portugal para o outro lado do mundo. Portanto, eu acho que a Oliveira das Mães merece todo o reconhecimento. Os empresários, as pessoas, os colaboradores, as pessoas que estão envolvidas no trabalho que nós exportamos diariamente, merecem esse reconhecimento. E, portanto, eu acho que fez todo o sentido estas visitas. Acho que devem haver mais. Acho que é um concelho diferenciador de Portugal e, portanto, merece todo esse respeito. As pessoas que cá estão, acho que merecem essa atenção por parte de quem é devido. Muito bem. Está a ter esta fase final alguma mensagem que gostasse de deixar? Bem, quer dizer, não tinha pensado assim nenhuma mensagem, mas se algum dos nossos colaboradores nos estiver a ouvir, apesar de eu não ter publicitado a minha vinda cá, deixar-lhes esta mensagem de que connosco poderão continuar a contar com o nosso empenho, no sentido de amanhã fazermos melhor do que hoje. E, portanto, procurarmos continuar a crescer, no bom sentido, de forma sustentada. E uma das coisas que me agrada muito escutar nos nossos colaboradores é que, nas respostas que vamos tendo aos inquéritos de satisfação, é que sentem na macro uma empresa ou um grupo com futuro. E, portanto, essa é a nossa perspectiva. Portanto, para eles essa palavra e para o Conselho também e para as pessoas que nos estão a ouvir, deixar essa mensagem de que temos vontade de continuar a fazer coisas em uma vez mais. Muito bem, muito obrigada, Cátia, por ter estas palavras. E, Nuno, projetos para o futuro da Maldite também. A Maldite tem um plano de crescimento que está definido. Vamos ter um... também estamos a construir um edifício novo, ou vamos começar. Já estamos nas preparações de construção de um novo edifício para uma nova fábrica de injeção de plásticos, que é a área onde nós estamos a apostar maior crescimento. E, na área dos moldes, vamos continuar a apostar no desenvolvimento da produtividade e, acima de tudo, na inovação, que é onde estamos a trabalhar mais. E, portanto, temos muitos projetos ativos de inovação, estamos a trabalhar com muitos parceiros do sistema científico e tecnológico em Portugal, mas também fora, no estrangeiro. E, portanto, temos um projeto de crescimento sustentado na produtividade, na capacidade e na inovação. Exatamente. Também umas palavras em relação a este ADN empreendedor dos oliveirenses, que é reconhecido. Eu coloco já aqui uma ressalva. Eu não sou oliveirense. Eu também não, eu tenho salva. Eu não sou oliveirense. Não está aqui nenhuma oliveira. Mas estamos cá. Mas passo uma parte importante do meu tempo em Oliveira das Mães. E, aliás, eu gosto muito do conceito de Oliveira das Mães. O Oliveira das Mães tem uma marca própria no panorama, e estamos a falar de empresas industriais, do panorama industrial, e não só, mas no panorama industrial tem uma marca muito própria. É um conceito realmente muito dinâmico. Tem algumas características que eu reconheço, não sendo oliveirense, que é, tem muitos empreendedores, muitos empresários locais, e também alguns que, sendo à volta, vêm fazer as suas atividades dentro do Conselho. O Conselho é um Conselho grande. E que criou realmente aqui uma tendência para esta capacidade de produção, de criação de negócios e de especialização, porque, logicamente, sabemos que há aqui três ou quatro negócios. Aqui o negócio da cerveja, que é um negócio também hoje que existe muito, mas que tem uma expressão muito interessante, aqui com uma empresa principalmente, embora eu sei que há no Conselho mais do que o mando. E a falar nisso já existem quatro. Já existem quatro, pois, eu sabia que existia mais. E, portanto, este Conselho tem este ADN, e eu acho que é muito importante dinamizá-lo e fazer com que ele seja realmente muito visível e também creio que as entidades estão atentas a isso, nomeadamente o nosso governo. Mensagem final também. A única mensagem que eu deixo é que da parte da Maldito e do Grupo Turito o que nós queremos acima de tudo é proporcionar felicidade que eu acho que é aquilo que nós todos precisamos e portanto aquilo que eu espero é que todos, de uma forma geral sejamos cada vez mais felizes no nosso trabalho, na nossa atividade e na nossa esfera pessoal. Muito bem, muito obrigada muito também por estar aqui connosco. Vitor, já se falou um bocadinho dos projetos para o futuro, deve haver a não entregar. Obviamente o crescimento, o aumento da capacidade de produção e a internacionalização não é o futuro, é já o presente portanto estamos, são projetos em curso eu estava a pensar de que forma é que eu poderia falar portanto como é que a cerveja vadia ou de Oliveira das Meios para o mundo como é que podia integrar a cerveja vadia em tudo isto. É muito simples há uma coisa que apesar de isto já nos transcender este fenómeno da cerveja artesanal já nos transcender a nós cerveja vadia já existem cerca de 150 marcas em Portugal há uma coisa que ninguém nos pode tirar a nós e aos oliveirenses é que fomos os primeiros portanto e tudo isto que está a acontecer hoje deve-se a nós portanto e fomos os primeiros a aparecer no mercado fomos os primeiros a ter uma premiação internacional portanto não sei se somos a cervejeira mais premiada mas estaremos no top 3 de certeza portanto também chega a um ponto em que também não já não faz sentido estarmos a portanto a ir a todas não é? em termos de concursos internacionais mas há outra coisa muito interessante porque lá está não há tradição na produção de cerveja em Oliveira das Meis 7, 8, 9, 10 anos não se pode dizer que é tradição não é? mas há uma coisa nós temos aqui uma força enorme portanto nos moldes no inox e curiosamente hoje Oliveira das Meis já é líder na produção de equipamentos de micro cervejaria em Portugal que são comercializa para todo o país e já exporta ou seja nós todo o NOAO que nós transmitimos por um lado obviamente demos força ao mercado mas hoje estes equipamentos que estão a ser construídos e estão a ser comercializados também se devem a nós portanto nós transmitimos ensinamos às empresas que produzem estes equipamentos portanto ensinamos demos-lhes conhecimentos sobre cervejaria e de que modo é que eles podiam aplicar os seus conhecimentos e as suas tecnologias na produção dos equipamentos para a cervejaria e hoje de Oliveira das Meis sai posso dizer-o perfeitamente à vontade cerca de 80% daquilo que é produzido e comercializado em Portugal é de Oliveira das Meis curiosamente o cela ou seja mas não é só uma empresa já são duas três empresas que o fazem lá portanto dentro do conselho portanto que vale câmara também já produz qualquer coisa mas cerca de 80% Oliveira das Meis de certeza e isto tem tendência a aumentar portanto quer dizer que quanto mais cervejeiras nós tínhamos aqui quanto mais as nossas cervejas são conhecidas lá fora mais facilmente portanto os equipamentos também lá chegam e isto se calhar é um negócio que vai ser vai ultrapassar a própria produção e comercialização de cerveja em si Muito bem mensagem também que não dito que está se deixando assim eu gostava de dizer aos oliveirenses que acredito naquilo que é feito cá tenho um orgulho leve-lhe para fora portanto nós fazemos um esforço enorme para estar aqui para dizer que somos daqui para levar a Oliveira das Meis para todo o país mas precisamos que nos ajudem também portanto acreditem no que é nosso no que é feito aqui tenham orgulho nós temos um bocado por hábito santos da casa não fazem milagres nós gostamos achamos muito engraçado mas depois não compramos não aproveitamos eu posso dizer que as vendas daqui portanto no concelho são residuais portanto o que quer dizer que nós achamos toda a gente a achar cerveja valia espetacular mas provavelmente vão comprar outra coisa qualquer não sei porquê portanto acreditem no que é feito cá no que é nosso que tem qualidade muito bem muito obrigada também Vitor por estas palavras aliás agradeço aos três convidados por estarem aqui connosco terminamos assim mais uma mesa de conversa As Mães Faz Bem 2018 estando subordinada ao tema de Oliveira de As Mães para o Mundo para a semana à mesma hora estaremos de volta com uma nova mesa de convidados uma boa tarde de As Mães Música de As Mães